E ela chegou rebolando, eu disse Tô apaixonado Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Tô vendo que tudo não é fácil Eu gosto de desafio Vou desafiar você Pra ir pro motel comigo E lá vai ser o quê? Vai ser o quê? Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que cano arraba Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que cano arraba Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que cano arraba Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce que cano arraba Alôquinho compositor, tamo junto, bem no major E ela chegou rebolando, eu disse, tô apaixonado Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Apaixonado em quê? Apaixonado nessa raba Tô vendo que tudo não é fácil, eu gosto de desafio Vou desafiar você pra ir pro motel comigo e lá vai ser o quê? Vai ser o quê? Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce, que cano a raba Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce, que cano a raba Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce, que cano a raba Sentada, ralada, sentada, ralada Tu sobe rebolando e desce, que cano a raba Vai, vai, vai Alô, Orlando e o rei do piseiro, alô, pantama Alô, raio do safadinho, tamo junto, hein Paulino Divulgações Moral do Serrote